E justamente sobre esse momento da guerra, vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais, Alexandre Piz. Boa noite, professor. Boa noite, Marcelo. Professor, terminou aí a reportagem da Amanda. De fato, né, professor, a gente está longe de um cessar-fogo. Até porque Benjamin Netanyahu sofria muitas pressões antes de toda aquela situação do ataque do Hamas. Depois também houve todo o questionamento, a questão dos reféns. Mas nas últimas semanas ele ganhou aí, de fato, a popularidade justamente quando centrou o seu esforço aí em relação ao Hezbollah. Exatamente, né? Ou seja, o povo israelense está muito sensível às ameaças de segurança que tem atingido. E claro, o próprio ataque de 7 de outubro foi um exemplo claro dessa fragilidade. O poder dissuasório de Israel se provou ineficaz. Ou seja, ter armamento moderno, ter tropas preparadas não evitaram ataques, seja do Hamas, seja do Hezbollah, tentativas de grupos do Iêmen e mesmo os ataques que vieram do Irã. E isso faz com que uma resposta diferente tenha que ser dada. É o que nós chamamos de compelimento, né? Ou seja, mostrar a sua força por meio da ação, que é o que nós temos assistido agora. E isso, nesse atual momento, mostrou ali um resultado também na popularidade do primeiro-ministro israelense. Professor, agora a pergunta do nosso comentarista Nelson Kobayashi. Professor Alexandre, sempre um prazer falar contigo. Muito boa noite. A gente tem visto todas essas últimas novidades envolvendo o conflito lá de Israel com esses outros grupos terroristas, a morte do líder do Hamas, inclusive. Eu quero saber qual é a sua expectativa em relação ao que acontecerá pelo lado do Hamas. Porque alguns especialistas entendem que essa morte desse grande líder foi justamente a oportunidade que a gente tem agora de que o Hamas se enfraqueça e de que, inclusive, libere os reféns que estão pretendidos pelo Estado de Israel. Alguns outros estão dizendo que não dá para esperar essa iniciativa do Hamas, porque é um grupo terrorista. Na sua experiência, na sua visão, qual é o caminho que o grupo terrorista tomará agora? Há chance dos reféns serem liberados? Sempre satisfação falar com você também, Nelson. O que nós vemos é, provavelmente, um começo de uma maior radicalização e não o contrário. Quando eu tenho a saída do líder e ele tem uma certa postura, a tentativa vai ser sempre dele ser substituído por um líder com a mesma postura radical. Então, conforme o grupo vai ficando acuado, a tendência é que eles endureçam na negociação ou façam atos de desespero, até para manter o apoio, que é o apoio mais importante, que é aquele que vem do Irã. Ou seja, eles têm que ter sempre essa rota de fuga pelo Irã. E, claro, eles também não querem ser vitimados, se tornarem, digamos assim, alvos de inteligência e também de ataques iranianos. Então, o Hamas está numa situação muito delicada. Ele vai se enfraquecendo e ele não consegue ter pontos de aliança. A tentativa que nós vamos ver é de sobrevivência do grupo. Mas, obviamente, que Israel vai aproveitar essa fragilidade para tentar aniquilar o grupo, que eu vejo sendo o único objetivo agora. E, obviamente, a questão dos reféns ficará sempre um pouco secundária, porque eles já encontraram vários reféns mortos. A expectativa de ter reféns vivos vai diminuindo a cada dia. Professor, até nesse sentido, a gente sabe que nós teremos as eleições agora dos Estados Unidos. É um aliado histórico de Israel. A comunidade internacional, a gente observou também a primeira ministra lá da Itália, o encontro com o representante do Líbano. Aumenta também essa pressão em relação... São esses efeitos colaterais, infelizmente, em relação seja a Gaza, seja agora no Líbano. Como é que o senhor avalia também os Estados Unidos nesse momento importante que ele vive, esse aliado histórico? Os Estados Unidos estão num momento ali bastante desconfortável. Ou seja, o seu grande opositor no mundo, globalmente, é a China e a Rússia. Mas ele tem que centrar esforços agora em Israel. E claro que o governo Biden não gostaria de estar numa situação tão complicada como essa. Porque existem comunidades árabes nos Estados Unidos que podem, sim, influenciar o resultado da votação. Especialmente ali no Michigan. Então, você tem uma situação que não é ideal em termos eleitorais. Por outro lado, caso o governo Biden mostre fraqueza, isso pode ser transferido para os votos da Kamala Harris, no sentido de que ela vai ter uma postura mais leniente com o terrorismo. Então, vai ser difícil, né, nesse, nos próximos, acho que, nem 15 dias, 20 dias para as eleições, eles conseguirem dosar isso. Ou seja, toda vez que acontece um ato de ataque de Israel, as relações públicas ali dos Estados Unidos e do governo Biden tem que se mover para tentar descobrir como passar essa informação para a população americana sem que afete a eleição negativamente. Ainda há tempo para mais uma pergunta do Nelson Kobayashi. Professor, lá em Israel, a gente falava há pouco do Netanyahu, havia uma grande pressão sobre ele, sobre a sua maneira de conduzir a política de Israel diante desse conflito, em especial desde o dia em que o Hamas praticou aqueles atos terroristas em outubro do ano passado. Já desde a falta de informações, desde a falha, né, a suposta falha em relação ao sistema de segurança e depois também no método escolhido por ele em relação à reação, em especial contra a faixa de Gaza. Agora a gente teve essa última novidade. Como fica a situação política do Netanyahu? Ele se fortalece, mas se fortalece suficientemente para que seja mantido no cargo ou faça um sucessor? Ele fica bem na política ou aquele desgaste do último ano é irreversível? Eu acredito que no atual momento ele vai ganhar uma força e ele vai tentar manter a liderança do partido e, claro, o controle ali do governo. Mas nós temos que lembrar que já é um líder que está há muitos anos à frente do governo israelense e isso gera um desgaste natural. E esse caso dos reféns vai gerar simplesmente uma conta enorme para ele, né, porque alguns estão sendo resgatados e outros não. E isso tem gerado protestos. Mas, por outro lado, se ele consegue ter um resultado positivo nesse conflito, retomando o controle de Gaza, que eu acredito que vai continuar ocupado, ou seja, até nas minhas primeiras entrevistas para a Jovem Pan, eu já antevia esse cenário de ocupação. E agora, se ele conseguir aniquilar ou anular a ameaça que vem do sul do Líbano, provavelmente isso vai dar muita força. E, claro, né, o povo israelense, na sua maioria, percebe que Israel está no seu momento mais frágil e ele tem que dar uma resposta muito forte para que os seus inimigos ali geopolíticos não se aproveitem disso para enfraquecer de vez essa posição numa zona tão conflituosa como é a de Israel. Professor Alexandre Pires, um prazer tê-lo conosco aqui na programação da Jovem Pan. Boa noite, professor. Boa noite. Sempre com satisfação. Satisfação é nossa.